Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais. Links na descrição. Cai na casinha do cachorro aqui, ó. Cai na casinha do cachorro. Cai na loja. Porra. É, eu fui na loja. Aí tinha o de manhã, tinha o das 1 até as 6 por aí, não lembro. E tinha esse da noite, das 5, das 5 e 10 até isso. Ah, eu tô sendo atacado aqui, vixi, né? E pra esse daí precisava do papai. Quer ajuda ou quer morrer? Ah, eu quero morrer. Eu jogo ou morrer? Então eu tô de boa. Ah, mano. Não tem nem comigo. Não é que bovinho, não é, velho? Tá com tiro? Ai, caramba. Você vai morrer. Não, eu jogo muito pra morrer tão fácil assim. Tem um gloop aqui pra você. Eu tenho enxudão. E se você quiser. Mas eu já tô full. Tá, e tem um gloop aqui pra você. Posso dar um tiro desse naipenta, cara? E aí, você sabe onde estão esses bobinhos aí? Eu tô 100 doze. Eu tô... Com uma pistolete, porque eu gosto de pistolete. O silenciado lá que é maior. Pega o gloop aqui, vixi, né? Mas eu tô quase... Então aqui, ó. Tem gente aqui dentro. Tem piranha, na moral. Tem gente aqui dentro. Porque eu vou acabar com o no-scope 320 nele. Porque eu vou dar o no-scope 320. É, eu tô em cima dessa direita. Vai dar uma manha. Dois cove, ó. Você já tomou gloop? Dois cove, ó. Dois cove. Aham. Porra, eu quero a doze dele. Pega. Eu errei muito tiro, velho. Eu tava tentando no-scope, você roubou aqui. Ah, você tava tentando no-scope e eu roubei aqui, ó. Aham. Tá certo. Eu cheguei nele primeiro, hein? Ah, tá. Tá certo. Eu tava aqui brincando de fechar o teto, né? Eu ouvi, então. Ah, eu vou pegar esse baú aqui e depois eu falo. Perdi o sonho outra vez. Tu quer um pirulitão ou não? Vai, bora. Pirulitinho. Nada disso mesmo que essas paradas, não. É aquela cruda, tá ligado? Ah, tem o... Tem o azulzão pra tu aqui, ó. Tem o azulzão e o pirulitão. Pega aí. Vou tomar o alívio porque eu sou muito vida louca. E vem essa prazer aí ainda. Oi? Vem essa prazer. Sai dessa. E vem essa sua frase que você vai falar. Sai dessa, meu irmão. Tem mais alguém aqui? Tem nada, né? É que lá não caiu direto. Caiu sim. Não, a gente deitou ele. Ah, verdade. Ah, mas o amigo dele já deve ser quitado. Não, o amigo dele já... Aqui, 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 ó. Gente, aqui, aqui, ó. Eu te disse. Eu te disse. Ah, errei o tiro. Grudei, grudei, grudei. Grudei. Dois golpes. Dois golpes. Ai, eu dei os dois golpes. O que eu já roubo isso? Mano, você roubou minha kill. Ah, não, matei os dois. Ah, tá tirando aí? Os dois, os dois estão indo no cara. Você nem aceitou o cara, pô. Eu acertei o de 68, eu te juro. Juro de mindinho. Juro de mindinho. Tá bom, está por causa disso. Que viadagem. Mas valeu, foi o pirulitão que você me deu que deitou um deles. É, e o tirão que eu dei de sniper foi um deles também. Eu não vi, não. Eu baleei o cara até ele virar da vez, tá ligado? Porque eu não perdoa, mano. Escreveu, não leu, a bala cumpriu. Eu não vi isso pra pegar negócio, tem que usar isso pra pegar arrancão. Oi? Tem que pegar isso pra pegar... Eu soltei a ponta azul, beleza, mano? Tá assim. Tá aqui em cima de onde eu soltei. Ali atrás, ali, ó. Cadê? Na varanguinha aí em cima, aí, pô. Pegou uma pesada? Não, peguei uma tática azul. Nossa, que uma tática. Tá criticando a minha tática, pô? Tô. Perderão? Não. Por favor. Uma tática. Uma tática deve ter que dar 10 tiros pra matar. Ela atira, né, velho? Diferente dessas armas aí que... Eu dei dois tiros de pump ali e não acertou nenhum. Porque minha mira é muito ruim. Então. Aí tem uma diferença. Tem a arma pra ruim, que é tática. E a arma pra God, que é pump. Entendeu? E você tá de quê? Pump. Entendi. Só que eu não gosto da tática, porque a mira dela é muito mais aberta. É isso aí que me ajuda. Aí atrapalha um pouco. Da mira mais fechada. Porra, e você gosta daquela... Não vou dizer... Daquela nova lá, caramba. Nova? Não gosto, não. Não gosto. Falou que é a sua arma preferida. Eu sei usar ela, mas não gosto tanto. Eu sei que tem que usar ela de pertinho, tá ligado? Você tem que pegar o hanground do cara. Tipo, é bom usar ela com mira ainda. Aí você pega o hanground mesmo, não é fácil. Vai ficar os... Vai castar os... Que merda é aquela ali, mano? Na partida passada também tinha uma construção daquela ali, não tinha? Caraca, velho. Eu jurava que era um cara ali, mano. Ó, eu vou dar um tirinho, ó. Não. Vamos observar a situação primeiro, antes de entregar a posição. Mano, eu achei um jogo mó da hora, velho. Fortnite? Fortnite? Iiiiih! É a única coisa pra gente ir lá em front, front, front. Ah, não pegou, mano. Não pegou, mano. Ai! Nossa, viado. Caiu. Ai, tô com medo aí daí. Medo de quê? De ficar vivo. Ah tá, você quer morrer, né? Nossa, como assim, velho? Eles tão vindo. Boa. Olha o outro aí, ó. Ó, é pra isso que se usa isso. Pera aí. Aqui, ó. Tá dentro da casa. Porra. Ai, em cima tem mais, em cima tem mais. Puta merda. Tô lenhado de vida, vestirão. Matei, matei, matei. Boa. Tô me rilando aqui. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, 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 cuidado. Cadê o cara? Ah, lixo. Ajuda aqui aí, vai finalizar. Tá tomando, tá te tomando shield. Boa, velho. Cara, eu me escondi muito com esse moleque. Tá doido, velho. O do outro aí que chegou, ó. Chegou me pregando bala. Quase me mandou pro Beleléu. Rapaz, rapaz. Eu tô de... Eu tô de... Aquela nova dourada, pô. Tem shield, tem alguma coisa aí? Hum, eu tô... Eu vou usar um pouquinho de atadura. Tem seis ataduras aqui. Vai sobrar muita atadura ainda. Agora shield eu não tenho, não. Nossa, tá ferrado. Toma aqui a atadura. E recarrega só as armas aí. Tá tudo. Problema é a vida que vai faltar. Mano, olha um drop ali, ó. Vai ter um vira-vira ali dentro. É, eu dois shieldão, né? Hein? É ruim demais tretar nessa casa aí que o cara faz igual ele fez com a gente aí, tá ligado? É, aquele lá que tava roxando tudo, que tirou móvel, eu matei ele. Pois é, homem. Ainda bem que você foi nele, porque senão ele tava no sal. Esse miranha ia ajudar muito pra pegar um... Ali, ó. Tem gente ali na nossa esquerda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pega o drop, pega o drop. Ai, caramba, tem mais de um. Pegou o drop, veio um vira-vira, como tu disse. Rapaz, rapaz. Rapaz, agora eu preciso da sua ajuda aqui. Depois a gente tomou vira-vira. O amigo dele tá recuado ali, atirando em nós. Ai, caramba. Ah, brincadeira com isso, né? Ah, não, velho. Finaliza. Aí, dele, te ajudando. Se eu te falar que eu morri pela bomba de pum... Sério? Ele tem mini shield e tem shieldão, só que sabe aquela sensação que vai chegar inimigo? Aham. Tô sentindo. Ele tem uma escarela ali, eu quero ela. Cadê? Vou pegar o vira-vira pra mim. Pega. Tô sentindo aquela... Nossa, velho. Tô com sensação. Nigo, velho. Oi? Eu tô sentindo que alguém vai me ver como... Mas isso tem... Aqui, tem uma heavy aqui, mano. Toda sua. Rocha. Que é kit full or not. Tem nego. Tem nego. Ajuda. Vai finalizar. Vai matar. Morri. Tô morto. Tem mesmo? Tá na moral, velho. Tem, eu vi. Cadê o kit full? O kit full tá comigo. Eu peguei ele aqui. Também escutei passo agora. Vamos passei, vamos passei, vamos passei. Não, kit full. Pega. Vou soltar um miranha, soltei um miranha. Eita, porra. Esse miranha já... Ai, é aquele atrás. Ah, eu vi, eu vi. Meu Deus do céu. Ai, vesti na... Você já foi direto nos caras? Não, não pensei que ia ter nego. Pode ficar de boa. E eu soltei o miranha. Ah, e nas costas também tem. Nossa, os caras rushou tudo aqui. A treta tá feia. Ah, você foi aí, viado. Ué, eu vou fazer o que, mano? Ô, tem mais... Tá aí, aí, perto de você. Perto de você, você matou? É, eu matou. Não! Meu Deus do céu. De onde eu tomei, velho? De onde? Veio daqui de baixo aqui, ó. Eu não usei ainda o kit, pô. Tô usando o kit. Tem uma rocket aí, eu vou pegar ela, hein? Achei. Tem mini shield aqui, vesti na área. Toma aqui. Matei, tá morto, tá morto. Tô meio... Mini shield, tô... Tô de mini shield. Ah, velho, que mentira, mano! Ajuda aqui aí, né? Vai foder... Não, esse moleque é lixo, velho. Vai se foder. Mano, eu dei... Porra, vesti na área no final da partida, mano. Mano, esse cara me deu só uma, velho. No final da partida, vesti na área. Como que você me abandona no final da partida, velho? Ah. Tu ir pra cima do cara achando que eu ia matar? O desgraçado vai lá e acerta minha cabeça. Você tomar no kit for, tomar no kit for... Não, pô. Eu falei com você. Eu tenho mini shield aqui. Você tava sem shield e rushou no cara. Tá ligado? Eu dei 103 de dano nele, pô. Porra, 103 não é deitar, mano. Ele tava com pouca life, era um chilhão e não tira. Vai no fuzil, tá ligado? Ainda mais tu, que é tu que me carrega, mano. Tá com um kill aí. Mano. Casa à parte. Pra que eu tô pegando madeira? Me explica. Ganha aí, sozinho. Ah, cala a boca, mano. Eu vou tentar invocar o Miranha aqui. O Miranha não, Kakaroto, o PSA, a Jim Blue, o Kaioken aumentado 100 vezes. Aumentado 10 vezes, né? Kaioken 100 vezes é muito poderoso. Tô confiando no seu potencial. Ah, cala a sua boca, mano. É, eu não posso confiar? Não. Você tem que perder? Não é que eu tenho que perder, é porque... Olha ali, eu já vi um vagabundo ali, ó. Confio muito no seu potencial. Morreu. Ele tomou 127. 122. Vai te miranha, né? Eu soltei o Miranha. Você viu que ele foi pra esquerda, né? Sim, ele tá querendo correr. Nossa, tu acertasse. Eu diria que eu ia comprar muito poder. Morreu. Ah, para. Se você não acertou dentro da casa, você deveria ter mirado dentro da casa. Ó, disque de direita. Correu pra árvore. Ele vai proteger minha árvore e minha vida. Disque de direita. Amigo dele. Ih, tirou dano, não. Boa. Boa. Tá mirado. Nossa, joga muito aí, daí. Mano do céu. Tá concentrado aí. Deixa eu dar. Ah, e aí eu contra duas duplas. A vontade de rir é ganhão, mas sabe a cara de chorar? Aham. Igual desse. Principalmente agora. Eu confio no seu potencial. Mano, eu não confio no meu potencial. Pra que que você tá confiando em mim? Alguém tem que te impulsionar pra frente, né? Pra frente? Pode me impulsionar mesmo. Porque tá foda, mano. Você matou 10. Vai matar 16 nessa parte. É, 16. Tem 4 vivos. Vou matar 16. Ah, os caras tão tretando. Eu confio no seu potencial. Vai lá. Mão moral. Eu vou te dar minha habilidade aí dentro. Ó, você deu 13 de dano nele. Como? Eu? É, apareceu 13zinho ali. Eu confio que você vai acertar esse tiro. Confio não. Eu vou ser mais 9. Você tá assistindo o mesmo jogo aqui, ó? Ué? Tá bugado. É 10 vivo. Usa o jump ali que o cara usou. Dá pra você matar 16, velho. Cadê eles, vestinário? Lá no campo ali, ó. No campo, 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 ó. Naquele bagulhinho lá que você acabou de ter construído. Lembra? Ali. Ah, e você deu mais 16 de dano nele, hein? Como, vestinário? Você tá do louco? Eu tô vendo um daninhazinho ali. Eu confio. Ih, ganhou a partida. Boa. Tem você mais 7. Joga, oito aí. Como que eu fiz isso? Eu não sei como que eu fiz isso. Mas é a primeira partida dessa season que eu ganho sem ser carregado. Eu tô muito orgulhoso de mim, entendeu? Eu acreditei no meu potencial desde o início. E é nóis. Um abraço, vestinário. Tamo junto. E fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto